Mão pra cima, que vai começar... Caição de bloco e tá caindo, mano. Começou. Tá caindo, velho, tá caindo, tá caindo. É só fugir por enquanto. É só fugir por enquanto. E aí, galera, é o Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft junto com eles. Seu Crone, fala, Croneão, você tá bom, meu mano? Uh, fala, galerinha, tô bom, e aí, o que que pega hoje? Então, voltamos aqui naquele mapa onde cai tudo. Cai bloco, cai cavalo, cai, mano, cai telhado, cai... Cai Ender Dragon, cai tudo na nossa cabeça. E o intuito é sobreviver, Crone. Nós precisamos sobreviver. Galera, eu fiz o primeiro vídeo desse mapa aqui e a gente não deu certo. A gente morreu, perdemos tudo. E vamos ver se dessa vez, né, Crone, a gente consegue fazer alguma coisa direito, né, mano? Porque o negócio é complicado, galera. Conforme vai cair nos blocos, a gente precisa começar desde o zero. Primeiro faz lá a crafting table, depois faz uma picareta de madeira, depois vacuma de pedra, depois pega ferro, faz uma picareta de ferro. Até a gente conseguir pegar a dima, mano. A gente pega a dima, faz aí também uma armadura de ferro. Aí vai anoitecer e a gente precisa sobreviver. Show de bola. Vamos lá que agora a gente tá treinado, né, mano? Agora a gente tá treinado, só que é o seguinte. A gente precisa sobreviver à chuva de bloco e aos monstros de noite. Aí complica, mano. Nossa, vai ter monstro. Vai ter monstro, mano. Você acha que é só bloco caindo na cabeça? Não, vai cair monstro também, mano. Então, bora, velho. Dá start nesse negócio. E vamos lá. Uh, toim. Simbora, ó. Mão pra cima que vai começar a caição de bloco. Ih, tá caindo, mano. Tá caindo, velho. Tá caindo, tá caindo. É só fugir por enquanto. É só fugir por enquanto. Se você ver um bloco de madeira, você avisa, mano. Ah, velho, velho. Nossa. Impossível mesmo. Ai, ui. Nossa. Ixi. Tô vendo só terra, pedra, grama. Mano, vai andando, vai andando. Mano, se a gente olhar pra cima, mano, se eu ficar olhando pra cima, vai... Ó, caiu um bloco de lápis lazulho aqui. Ó, madeira, madeira, madeira aqui, madeira, madeira. Ai, caiu madeira na minha cabeça. Ai, 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 vem, pega, pega, pega. O problema de ficar muito parado, galera, é que cai bloco na cabeça, velho. Pega, pega, pega. Ó, duas madeiras. Beleza, dá pra fazer crafting table já. E a nossa casa? Tem que fazer uma casa. É, tem que... Mano, tem que achar um lugar aí, ó. Tem que achar um lugar pra gente fazer... Ó, mais madeira aqui, mais madeira. Eu vou fazer uma casa de terra. Pera aí que você vai ver. Ó, pega mais madeira aqui. Vamos lá, mais madeira. Faz uma casa de terra aí, mano. Ó, mais madeira aqui. Já dá pra fazer uma crafting table. Ai, nossa. Ai, nossa, mano. Quase que fui dessa, mano. Mais aqui, hein. Ah, velho, o que que é isso, mano? Caiu, mano. Ó, vou fazer um telhadinho pra gente, pode ser? Ó, faz... Mano, faz um telhado aqui, mano, que eu preciso... Preciso processar essas coisas aqui, velho. Aqui, mano. Nossa, tomou o telhado. Nossa, lascou, mano. Ai, caiu na cabeça. Caiu na cabeça, mano. Ó, pera aí, pera aí. Ó, vou fazer a crafting table. Ó, faz, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Telhado aqui. Ó, telhado, telhado, telhado. Onde, 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 onde? Ah, beleza, beleza. Ó, então vamos pôr aqui, ó. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Madeira pra tu. Ó, vou terminar o telhado. Ixi, pra quê? Pra você fazer picareta essas coisas. Ó, aqui, ó. Ó, fiz picareta, ó. Pega dois stick pra tu aí, ó. Beleza. Ó, fiz picareta, vou fazer machado. É, machado agora. Pera aí, vamos fazer o machado aqui. Tu que machado. Pô, agora sim, hein. Bom, você precisa de mais madeira aí? Não, não, tá bom. Por enquanto. Ó, então vamos pegar, vamos pegar, ixi, vamos pegar a madeira, então. Pega a madeira, pega a madeira. Pega a madeira, porque a gente... Ah, mano, precisa pegar, precisa pegar... Ah, viu, vai ficar na cabeça. Pega a pedra pra fazer uma picareta de pedra já, velho. Tá, pera aí que a gente tem que melhorar a casa aqui também, né, mano? Tem que fazer um telhado top. Tá caindo até gelo aqui já, mano. Caiu no gelo. Ixi, é granito. Pega aí, pega aqui, ó. Pronto. Picareta de madeira. Essa aqui joga fora. Pega aí. Agora vamos, vamos atrás de... Ai, mano, ai, socorro, socorro, socorro. Meu Deus, meu Deus. Vem pra casa, vem pra casa. Mano, e agora? Como é que a gente recupera a vida, velho? Você falou que tinha monstro, será que tem bicho? O que é isso? Não, não, mano. A gente vai ter que ir atrás de melão. Eu sei que cai melão. Melão... Tá, vamos procurar, mano, mas vai devagar. Ah, mano. Perdi tudo. Perdi tudo, galera. E agora, mano? Nossa. Nossa, antes que eu morri. Antes que eu morri. Comida, não tem comida, não, Iago. Pera, mano. Pera que eu tenho que achar meus itens. Não. Caramba. Nós vamos perder a casa, hein? Mano, eu não sei de que eu... Nossa, eu não sei de que eu faleci, mano. A casa vai sumir. A casa... Ah, velho, que mapa troll, velho. Onde que tá meus itens, velho? Não lembro, mano. Ah, mano. Deixa pra lá, depois você pega mais. Não, mas como é que eu vou pegar mais se eu não tenho nada, mano? Não tenho picareta. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui. Vem cá, tem picareta. Eu fiz. Nossa, boa, mano. Faz picareta, então. Faz picareta. Cadê tu, cadê tu? Tô aqui, ó. Toma aí, ó. Pega. Boa, 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 boa. Madeira. Beleza, vamos fazer uma picareta aqui de madeira. Beleza. Ixi, tem... Pega, pega mais... É... Pedra? Pega, 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 pedra. Pra quê? Fazer picareta. Pega aqui. Peraí que tá osso. Vem cá, mano. Vem pra cá. Então bora. Bora caça, galera. Bora caça que a gente precisa pegar ferro, mano. A gente precisa evoluir, velho. Vamos evoluir esse negócio aqui. Mano, não tenho o que comer aqui, velho. Lascou, mano. Então, mano. Aí que tá, velho. Ave, ave. Ai. Ave. Aveão, aveão. Não dá pra pegar, mano. Pega carvão, pega carvão, então. Pega carvão. Pra quê? Não sei, mano. Uma coisa a gente vai servir depois, mano. Nossa, velho. Ai, quase que morreu. Então, velho. E agora, mano? Como é que a gente... Ixi. Nossa. Tem que fazer um baú. Tem que fazer um baú, mano. Tem que fazer um baú pra guardar item. Mas eu não tô achando ferro, velho. Não tô achando ferro, galera. Achei, achei ferro, achei ferro. Bom, bom, bom. Pega ferro aqui. Bom, ó, achei ferro. Ó, você vai fazendo... A gente tem que fazer fornalha agora. Tem que fazer fornalha. Tá aqui já. Tem fornalha. Nossa, já tem até obsidian já, mano. Cuidado que você vai perder a casa. Relaxa, mano. Relaxa. Aqui, aqui, mano. É o homem sábio. O homem sábio aqui, mano. Ixi. Boa que não tem monstro, pelo menos. Pois é, mano. Não tem... Ah, mano. Eu acho que eu tinha morrido aqui, velho. Ah, meus itens foram soterrados. Ave. Quantos itens você tinha? Nossa, tinha item pra dar e vender, mano. Mano, cadê? Velho. Não tem ferro, mano. Ah, ferro não tem, não. Olha a chuva. Olha a chuva. Ave. Ah, porque agora vai ficar tudo escorregadinho, mano. Não, mano. Galera, não tem ferro, mano. O jogo não tá dando ferro pra gente, mano. Aí, lascou. Tá caindo tudo. Eu vou tentar abrir aqui, ó, em volta da casa, pra você não perder a casa. Vai, vai abrindo. Vai, mano. Ah, velho. Você fez... Como é que fala? Você fez baú? Não tem madeira direito? Nossa, mano. Lasco, velho. Eu não tenho machado. Eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui. Vou jogar esse aqui. Ih, mano. Ó. Deixa eu pegar a madeira aqui, ó. Deixa eu pegar a madeira aqui. Tem aqui, ó. Ai, mano. Vamos pegar a madeira aqui. Ó, ferro, ferro, ferro. Boa, boa. Achou, redstone vai querer? Redstone... Acho que não dá pra pegar redstone, não. Não, não. Precisa de ferro. Ó, boa madeira, madeira, outra madeira. Aqui, madeira. É que não cai na minha cabeça, não cai na minha cabeça. Ah, velho. Pera aí. Ó, aqui, ó, 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 ó. Aqui, outra aqui. Ó, tem baú. Ah, vem cair na minha cabeça. Cai na minha cabeça. Pera aí, pera aí. Boa, boa, boa. Então, você pegou as coisas aí? Pronto. Nice. Peguei, ó. Cadê? Tinha outro ferro aqui perdido. Você pegou? Tá no baú. Então, esse foi que eu pus... Tá na fornalha. Nossa. Ah, então pega isso aqui, põe na fornalha. Pode pôr passar já, ou você não quer? Ixi, o que é isso que eu pus aqui? Pode pôr, pode pôr passar. Põe aqui. Carvão. Ó, eu tenho um carvão aqui, ó. Deixa eu pegar o carvão. Beleza. Aí ela... Tem mais aqui, tem mais carvão. Mano, agora... Ó, tem mais... Ó, Iago, tem que... Tem que dar uma limpada aqui em volta da casa. Ah, vê, começou, mano. Você viu o Creeper explodiu? Foi raio. Ah, foi raio? Beleza, mano. Ó, tem mais madeira aqui. Aí, mano, por que não me mate? Por que não me mate? Tem... Mano, eu não tenho nada, velho. Tô pegando com a mão mesmo, mano. Ó, vou pôr isso aqui. Mano, ah... Ixi, pra que que eu tô pôndo esses amérios aqui, né? Ascou. A, vê. Ascou que eu não tenho como subir aqui, mano. Ixi. Tá osso, hein? Ixi. Pera aí, mano. Pera, galera. O que que foi? Agora, mano, eu não tô... Ai. Ah, não. É como melo, né? Ó, abóbora. Dá pra fazer o que com abóbora, mano? Abóbora? É. Sopa, não? Nada. Fazer sopa, né? Mas eu não sei como. Eu também não, velho. Ah, mano, achei. Achei. Achei um ferro. Achei um ferro. Também achei um aqui, ó. Ó, já pus passar. É que, ó, galera, olha só. Ih, mano, boa, mano. Você é o cara esperto, né, velho? Você é o cara esperto, mano. Agora vamos... Ó. Redstone não dá. Lápis lazuli. Bom, vamos pegar um lápis lazuli aqui, mano. Ah! Não! Que troll, velho. Perdi tudo de novo, mano. Perdi meu ferro, mano. Cadê os ferros que eu peguei? Tem que guardar no baú. Então. Mas é que tá. Eu tava... Eu tinha pegado... Pego um. Ixi. Agora perdi tudo, galera. Perdi tudo. Meu Deus! Lascou, mano. Não dá. Chega mais que, ó, aqui tá bombando, hein? Achei, caiu. Mano, caiu. Quem caiu? Aí, aí. Peguei, peguei, peguei. Recuperei, recuperei, recuperei. Ó, não precisa de tocha não, né? Ixi. Peraí, mano. Cadê tu? Ó. Ixi. O que foi? Nossa, mano. Nossa casa tá sendo soterrada. Pois é. Tentando abrir aqui. Ó, pronto. Ó, eu peguei mais ferro. Peguei mais ferro aqui. Mais carvão. E abóbora, mano. Nossa, eu tinha encontrado uma melancia, velho. Só que não deu pra pegar, mano. Vai querer fazer vidro? Vidro? Não sei. Pra quê? Não sei lá. Ó, ia ser bom, né, mano? Vidro, porque aí a gente ia ver o que caísse em volta. É, em cima, né? É verdade. Ai, não, não, não. Ah. De novo. Mas sabe o que dá pra fazer, Iago? Dá pra ir, tipo, pro baixo, mano. Ah, é, dá pra ir. Nossa, tem ferro aqui. Mas então, mano, o ferro tá tudo por cima. Ah, dá pra ir, tipo, escavando, tá ligado? Você já viu quantos ferros tem na fornalha? Não, quantos? Quatro. Quatro? Ixi, perdi o zílio de novo, mano. Nossa, se... Achei, achei, achei. Aqui, aqui. Peraí, peraí. Mais um ferro. Ó, mais outro ferro, beleza. Vamos subir aqui. Mano, tem alguma coisa... Tem alguma coisa nascendo aqui. Alguma coisa nascendo? É, uma planta. Ah, é. Ah, é, tá nascendo planta, é verdade. Nossa, chega aqui na casa pra você ver. Ah, achei... Peraí, outro ferro, outro ferro. Boa, boa. Nossa, quase caiu na minha cabeça. Ixi, cadê tu, cadê tu? Ah. Vem aqui pra casa pra você ver. O quê? Você vai me achar. Ué? Ué? O que você tá... O que você tá fazendo, mano? Ah, você tá cabocando, mano. Fomos solterrados, galera. Fomos solterrados, mano. Bom, mas nesse vídeo, a gente... Até que a gente durou mais. Bom, no outro vídeo, a gente tinha perdido tudo, né, Crone? Caiu um bloco na minha cabeça. Perdeu, foi tudo. Bom, se vocês querem a continuação desse mapa, galera, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários. Iago, quero a continuação desse mapa doido. Hashtag mapa maluco. E não se esquece, galera, que deixar aí nos comentários vai ganhar aquele super coraçãozinho. Então, vamos nessa, Croneão. Fiquem com Deus, galera. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E falow! Falow, Croneão! E falow, Croneão!